Loqueta Music, os melhores lançamentos Eu acertei a buceta dessa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa com a sádica Mina bandida, viciada em piroca Porque ela é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo, parte marcial no pau Se me der um chá de chota hoje vai ganhar um grau E quando eu citar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo o meu chota ter Tô me botando firme, fazendo o meu chota ter Tô me botando firme, me botando firme, me botando firme, fazendo o meu chota ter DJ Freitas, que magrinho, gostosinho E quando eu citar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo o meu chota ter Tô me botando firme, fazendo o meu chota ter Tô me botando firme, me botando firme, me botando firme, me botando firme, fazendo o meu chota ter Eu acertei a buceta dessa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa com a sádica Mina bandida, viciada e piroca Porque ela é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo, faz de marcial no pau Se me der um chá de chota hoje vai ganhar um grau E quando eu citar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo o meu chota ter Tô me botando firme, fazendo o meu chota ter Tô me botando firme, me botando firme, me botando firme, me botando firme, fazendo o meu chota ter Tô me botando firme, 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 me botando